O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Véxin. O que é? Difer녀. O que é? 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 não é o que eu estou a perguntar. Não é não é o que eu estou a perguntar. Se neufa, a gente vai fazer isso. Não é? Não é o que você está fazendo. Não é? 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 o Se inscreva no canal, se inscreva no canal. quem é por quê? T� genteاذa que dá para... P voo, não é, dá pra ver que aí? Trabalho tanto pra... ... ... ... ... é o energia for health care não tem nada não têm nada não tem nada isso é o que eu acho é o que eu acho porque vocês tem nada não sei o que você vai para isso dentro do mundo do mundo na casa house para mim para mim bom não, eu não quero dizer efeitos escutam para vocês assim ok? Tchau que Deus tira muito a capaz porque seja eu acho que nós não tem que seja quando eu estou abri na agora na eu Sim? Ele ou caralho? Ele disse para te dizer como tu é não, eu te quero falar com você, eu te quero falar com isso, eu já fui para você. Eu disse por um pouco a pior nada, o que você fala, eu vou falar eu. Eu também estou falando com muita gente, eu vou falar com isso e que eu vou falar com uma coisa que está aqui. Agora eu acho você que não está falando com uma coisa, sabe o que está aqui? a gente vai para o próximo dia e vai para o próximo dia